Clima e meio ambiente em Palmas, no estado do Tocantins. Palmas, a capital do Tocantins, está localizada no coração do Brasil, em uma região caracterizada por um clima tropical típico e por uma grande diversidade ambiental. O clima de Palmas é, em grande parte, influenciado pela sua localização geográfica, com temperaturas altas durante a maior parte do ano e uma variação significativa no regime de chuvas, que divide o ano em duas estações bem distintas, a seca e a chuvosa. O meio ambiente na região de Palmas é marcado por vastas áreas de cerrado, um dos biomas mais ricos em biodiversidade do país, mas também um dos mais ameaçados pelas atividades humanas. O clima de Palmas pode ser classificado como tropical de savana, com duas estações predominantes, a estação chuvosa, que vai de outubro a abril, e a estação seca, que ocorre entre maio e setembro. Durante a estação chuvosa, a cidade recebe grandes volumes de precipitação, que podem causar enchentes em algumas áreas, mas também revitalizam a vegetação local, trazendo uma explosão de vida ao cerrado. As temperaturas nessa época do ano podem variar entre 22 graus Celsius e 35 graus Celsius, sendo comum a sensação de abafamento devido à alta umidade. Na estação seca, por outro lado, as chuvas praticamente desaparecem, e o clima se torna mais árido e quente, com temperaturas que frequentemente ultrapassam os 35 graus Celsius. Durante esse período, a umidade do ar pode cair drasticamente, chegando a níveis críticos que afetam a saúde da população e aumentam o risco de incêndios florestais. As queimadas são uma preocupação constante na região de Palmas durante a estação seca, já que o cerrado é um bioma que, apesar de ser adaptado ao fogo, sofre grandes danos quando as queimadas ocorrem de forma descontrolada ou provocada. O cerrado é o bioma predominante na região de Palmas, caracterizado por uma vegetação de savana com árvores de pequeno porte, arbustos e gramíneas. Esse bioma é conhecido pela sua incrível biodiversidade, abrigando uma ampla variedade de espécies de plantas, animais e insetos. No entanto, o cerrado também é um dos biomas mais ameaçados do Brasil, principalmente devido ao avanço da fronteira agrícola, a expansão urbana e a exploração de recursos naturais. Em Palmas, o crescimento acelerado da cidade tem pressionado as áreas de cerrado, resultando na perda de habitat e na fragmentação das paisagens naturais. A relação entre o clima e o meio ambiente em Palmas é de interdependência. O regime de chuvas, por exemplo, é essencial para a manutenção dos ecossistemas locais, alimentando os rios, as nascentes e a vegetação. A ausência prolongada de chuvas durante a estação seca coloca em risco a fauna e a flora do cerrado, além de impactar a agricultura e o abastecimento de água na cidade. Por outro lado, o desmatamento e a degradação do cerrado contribuem para a alteração do clima local, aumentando as temperaturas e diminuindo a capacidade do solo de reter água. Diante desses desafios, Palmas tem se empenhado em adotar políticas de preservação ambiental e sustentabilidade. A criação de unidades de conservação, como parques e reservas naturais, é uma das estratégias utilizadas para proteger o cerrado e suas espécies. Essas áreas preservadas desempenham um papel crucial na manutenção da biodiversidade, funcionando como refúgios para espécies ameaçadas e contribuindo para a regulação do clima local. Além disso, programas de reflorestamento e recuperação de áreas degradadas têm sido implementados para mitigar os impactos do desmatamento. A educação ambiental também é uma ferramenta importante na preservação do meio ambiente em Palmas. A conscientização da população sobre a importância de preservar o cerrado e os recursos hídricos da região é essencial para garantir um futuro sustentável para a cidade. Campanhas educativas, atividades escolares e projetos comunitários voltados para o meio ambiente têm se multiplicado, incentivando a população a adotar práticas mais ecológicas e a participar ativamente na conservação da natureza. Outro aspecto relevante é a gestão dos recursos hídricos em Palmas. A cidade é banhada pelo rio Tocantins, uma das maiores bacias hidrográficas do Brasil, e por vários rios menores que desempenham um papel fundamental no abastecimento de água da população e na irrigação das áreas agrícolas. No entanto, o uso intensivo desses recursos e a poluição das águas por atividades humanas representam um desafio constante para a preservação da qualidade da água. O gerenciamento adequado das bacias hidrográficas e a implementação de tecnologias de tratamento de água são fundamentais para garantir o abastecimento sustentável da cidade. A poluição do ar também é um problema crescente em Palmas, especialmente durante a estação seca, quando a baixa umidade do ar e as queimadas contribuem para a liberação de grandes quantidades de partículas e gases tóxicos na atmosfera. A qualidade do ar pode piorar significativamente durante esse período, causando problemas respiratórios na população e impactando a qualidade de vida dos moradores. A adoção de políticas de controle de queimadas e o incentivo ao uso de energias limpas são medidas importantes para reduzir os níveis de poluição e mitigar os efeitos das mudanças climáticas na região. As mudanças climáticas globais também têm impacto direto no clima de Palmas. As alterações nos padrões de precipitação e o aumento das temperaturas médias são reflexos das mudanças climáticas e essas alterações podem exacerbar os problemas ambientais locais. O aumento da frequência e da intensidade de eventos extremos, como secas prolongadas e tempestades intensas, coloca em risco a infraestrutura da cidade e os recursos naturais da região. Nesse contexto, a adaptação às mudanças climáticas e a redução das emissões de gases de efeito estufa são desafios que precisam ser enfrentados com urgência. Palmas, como uma cidade jovem e em crescimento, tem a oportunidade de se tornar um exemplo de sustentabilidade e preservação ambiental. A combinação de políticas públicas eficazes, a conscientização da população e a adoção de tecnologias sustentáveis pode fazer da capital do Tocantins um modelo de desenvolvimento em harmonia com o meio ambiente. Contudo, essa trajetória depende da vontade política, do engajamento da sociedade civil e da integração de esforços para proteger o patrimônio natural da região. Portanto, o clima e o meio ambiente de Palmas são elementos fundamentais para o desenvolvimento da cidade e para a qualidade de vida de seus habitantes. A preservação do cerrado, a gestão sustentável dos recursos hídricos e a adaptação às mudanças climáticas são desafios que exigem atenção constante e ação conjunta de todos os setores da sociedade. Somente através de um compromisso sólido com a sustentabilidade será possível garantir um futuro próspero e equilibrado para Palmas e para as próximas gerações. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!